Easy, Easy, EasyZip Como converter RAR para a UNITI? Acesse eazizip.com e navegue até o conversor correto. Clique em selecionar Arquivo RAR para converter para abrir o selector de arquivos ou arraste e solte o arquivo RAR diretamente no eazizip. Após a conclusão do processo de conversão, ele listará todos os arquivos com a extensão UNITI no arquivo RAR. Clique no botão verde Salvar para salvar o arquivo de unidade individual na pasta de destino selecionada. É tão fácil! Espero que ajude! Clique no logo e assim significaria muito para nós.